Meu nome é Anne Loures Teredervan, me chamo de Anne, que é mais fácil, e sou de Curitiba. Eu tô amando, os professores são bem cordiais, eles se explicam bem, deixam a gente bem à vontade. As peças saem lindas, tô ficando encantada. O acolhimento é muito bom, eu me senti bem acolhida, com todo mundo da equipe, todo mundo é bem solícito, assim, é tranquilo. Eu cheguei no aeroporto, chego lá, o pessoal já deu as fitas, nossa, achei bem, muito bem organizado. Eu gosto das fitas coloridas, já tinha horário, saí no horário certinho também pra cá. Pra quem quiser vir assim, vai gostar. É bem importante pra pessoa se sentir à vontade, assim, sabe? Você chegar num local e ser bem acolhido. Você se sente em casa, e se sentindo em casa, não tem coisa melhor. Venham fazer o curso do Ateliê na TV, é muito bom. Eu não sabia que era tão gostoso de vir aqui. Aproveitem, se tiver a oportunidade de vir, venham.